Também Governador Valadares terá início amanhã um feirão de veículos que será realizado até domingo, dia 18. A TV Leste visitou o local escolhido pela organização e conversou com o coordenador do evento e participantes. Quase tudo pronto na Orla da Lagoa, do bairro Lagoa Santa. Os operários fazem os últimos ajustes nas estruturas de tendas, grades e demarcações dos estandes que receberão 18 expositores de veículos. E a primeira parcela para quem adquirir um carro, para daqui a quatro meses, ou seja, você vai pagar só no 13º, só no dezembro, a primeira parcela do seu carro. Então isso nos cria uma expectativa muito grande e positiva ao mesmo tempo, porque é uma chance de todos que estão aí para a procura de um carro, enfim, adquirir ou trocar. O feirão está aberto para todas as negociações. Esta será a quarta edição do feirão. Além de observar e ter a oportunidade de adquirir um dos veículos novos ou seminovos que estarão expostos, o público ainda contará com uma praça de alimentação e tendas de serviços. Prestação de serviço, olha, são muitas as novidades. Nós temos empresas como autoescola, nós temos empresas de recorrimento de multa, nós temos empresas de seguro, nós temos empresas de equipamento, enfim, infinidade de outras empresas que prestam serviço na área automotiva. E o mais interessante, nós temos um Corsair 72, se não me engano, todo estilizado com start-stop, com ar-condicionado, carro lindo, 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 que será rifado aqui no feirão. As pessoas vão preencher o cupom, vai colocar lá e a gente vai marcar a data da rifa e a gente vai acompanhar tudo ao vivo, quem sabe, se não é o próximo sortudo. Regis é gerente de uma autoescola do bairro que vai participar pela primeira vez do feirão. Ele conta que a expectativa está alta para bons negócios e que a empresa vai oferecer condições especiais durante o evento para atrair novos alunos. A gente quer mostrar os nossos serviços para que os nossos vizinhos, mostrar para a comunidade que a gente está presente, que não precisa ir longe para fazer o seu processo de habilitação e tudo relacionado ao processo de habilitação. Os veículos seminovos são a especialidade da loja em que o Alexandre é gerente. Ele conta que no ano passado as vendas da empresa subiram cerca de 15% ao participar do feirão. Neste ano, ele trará 30 veículos para o evento e garantiu condições especiais para superar a marca de vendas do ano anterior. Olha, a gente está vindo aí com taxas diferenciadas, nós estamos vindo aí com parcelamento no cartão, até 12 vezes no cartão para a entrada, o que é um grande diferencial, às vezes a pessoa que está querendo dar a entrada e parcelar no cartão. Então, a gente está vindo com muita novidade para esse ano aqui para o feirão do Quernet. O feirão será realizado de sexta-feira a domingo na Orla da Lagoa. O horário de funcionamento da sexta-feira eu vou abrir ao público a partir do meio-dia. Nós iremos deixar os portões abertos, aliás, as grades abertas, até as 22 horas da noite, para que o público possa fazer a visitação. No sábado, mesmo horário, das 8 da manhã às 10 da noite, com visitação do público. E no domingo a gente encerra ao meio-dia. Eu gostaria só de uma coisa, agradecer muito a todos que direto e indiretamente ajudaram e contribuíram na realização desse evento, principalmente nos órgãos públicos, Secretaria de Cultura, secretário, na pessoa dele, Sr. João Batista, entre outros, Messias, pessoal do CEMOV. Muito obrigado à administração pública por ceder esse espaço e principalmente à comunidade de Lagoa Santa, né? A associação de bairros que gentilmente cedeu e que nós, se estamos aqui hoje, devemos muito a essas pessoas que colaboraram para isso.